Há mais ou menos um ano atrás, vídeo após vídeo, sempre aparecia um comentário. Primeiro do Dinosaur Hunter, e depois do Marcos Underground 2. Eu não sei se eles são a mesma pessoa, só que o comentário sempre era o mesmo. Faz um vídeo sobre Burnout 1. E aí eu fui pesquisar sobre o desenvolvimento do jogo. E não é que saiu um dos vídeos mais curiosos e interessantes que eu já fiz aqui no canal? Por isso, valeu Dinosaur e Marcos. Esse vídeo aconteceu por causa de vocês. O gênero dos jogos de corrida sempre tiveram jogadores suficientes para se manter em evidência. E garantir jogos de peso. E isso pelo menos desde a segunda geração de consoles. É só a gente lembrar de games como Enduro e Polyposition no Atari 2600. E na verdade, se você considerar os fliperamas, esse tipo de game surge ainda antes. O arcade Grand Track 10, por exemplo, foi lançado em 1974. Também pela Atari. E muitos consideram o primeiro jogo de carros de corrida. E mesmo antes já havia jogos de nave, que podiam ser considerados games de corrida também, né? Porém, foi apenas a partir da quinta geração de consoles e da sua transição de duas para três dimensões, que os games de corrida começaram gradualmente a se dividirem de forma mais nítida entre duas tendências. A pretensão de realismo e a dinâmica frenética dos arcades. Basta pensar em dois games. Por exemplo, Gran Turismo e Daytona USA. Tem propostas completamente diferentes. E são dois desses exemplos para você entender o que eu estou falando. No principal console da geração seguinte, o Playstation 2, um game viria a se tornar uma franquia. E que tentou equilibrar essas duas tendências. E é claro que eu estou falando de Burnout. No vídeo de hoje, nós vamos entender como surgiu a Criterion Games. A desenvolvedora de Burnout. Como surgiu a ideia desse game de corrida tão marcante de Playstation 2. Uma história que me surpreendeu de verdade. E nós vamos descobrir tudo isso juntos. E vai ser agora. Então. Bora! A Criterion Games e sua renderware. A história da companhia responsável pelo desenvolvimento de Burnout. Começa com uma multinacional. Que não lidava diretamente com games. Mas sim com câmeras e outros eletrônicos baseados em funções óticas. E eu estou falando da Canon. Em 1993. O braço europeu da empresa. Estava interessado em desenvolver ferramentas de multimídia. Para processamento de imagens. E nessa época. As tecnologias de renderização em 3D. Chamavam a atenção geral. E atraíam o interesse de empresas. Que trabalhavam com imagens. Dos modos mais diversos. Essa multinacional. Pensou que a ferramenta que ia desenvolver. Poderia lidar com a tecnologia de imagens em três dimensões. Para tocar esse projeto. A Canon criou uma companhia subsidiária. A Critérium Software. O trabalho dessa empresa. Em produzir as ferramentas de multimídia. Focadas em imagens tridimensionais. Resultou no desenvolvimento de um motor gráfico. As engines gráficas. São conjuntos de conceitos e códigos. Que facilitam e dão forma. Ao desenvolvimento de games. E outros softwares. Que se valem de recursos gráficos. Pode parecer complicado. E é um pouco mesmo. Mas você já deve ter reparado. São desenvolvidos usando a mesma engine gráfica. As semelhanças que nós jogadores. Notamos nos gráficos. De jogos de gêneros. E desenvolvedoras totalmente diferentes. Às vezes se devem ao fato. De que eles foram desenvolvidos. Na mesma engine. A engine que a Critérium Software desenvolveu. Saiu em 1993. E se chamou Renderware. E era capaz de renderizar gráficos em 3D. Numa época em que esse tipo de recurso. Ainda costumava ficar a cargo. De processadores comuns. E não das placas de vídeo. Talvez você esteja se perguntando. O que tudo isso tem a ver diretamente. Com videogames e Burnout. Se for o caso. Sua questão tem fundamento. De fato a essa altura. O foco da Critérium Software. Como subsidiária da Canon. Era vender a sua engine gráfica. Handleware. Como ferramenta para desenvolvedores. E softwares diversos. Que utilizassem gráficos 3D. E não games em específico. A coisa mais próxima de games. Que a empresa tinha feito com a sua engine até então. Foi Cyber Street. E nem era um jogo completo. Para falar a verdade. Mas apenas uma pequena demonstração. Do que a Handleware era capaz. Nele um personagem controlável. Em perspectiva de primeira pessoa. Metralhava ratos numa rua. O foco só começou a mudar. E ir além. Quando uma empresa rival começou a produzir. E comercializar jogos completos. Para o grande público. Visando demonstrar o poder da sua engine. Não querendo ficar para trás. Nessa demonstração de capacidade. A Critérium Software. Decidiu criar uma subdivisão. Para produzir games com a Handleware. Nascia então a Critérium Games. Esse novo estúdio. Servia a dois propósitos. Mostrar ao mercado do que a Handleware. Era capaz com os games que produziam nela. E ao mesmo tempo serviriam de cobaia. Com o seu trabalho. Os engenheiros da Critérium Games. Poderiam avaliar falhas. E produzir melhorias. Nas versões posteriores dessa engine. Mas a Critérium Games. Era um estúdio pequeno. Contando apenas com 10 funcionários. Liderados por Fiona Sperry. Uma profissional formada em. Imagine só. Em história. E que vinha de uma carreira. Numa editora de livros. Mas nutria uma paixão. Por games e computadores. E isso que a havia levado para o setor de tecnologia. Porém mesmo pequena. A equipe liderada por ela. Conseguiu produzir o seu primeiro game. Scorch Planet. Um jogo de combate veicular em primeira pessoa. Lançado para computadores. Em 1996. E posteriormente portado para arcade. Com os resultados da produção. Desse e de outros games. A empresa conseguiu demonstrar. Que a Handleware. Era uma engine funcional. Para a criação de jogos. E versátil ao ponto. De poder produzir games. De vários gêneros. Em várias plataformas. Assim a Handleware. Enquanto ferramenta de desenvolvimento. Passou a ser notada pelas produtoras de games. E com a chegada da sexta geração de consoles. Várias delas. Passaram a adquirir a engine. Para produzir os seus jogos. Essa popularidade da Handleware. Se intensificou sobretudo. Com a chegada do console. Mais bem sucedido dessa geração. O Playstation 2. Produzir games para esse console. Com base apenas no seu hardware. E no kit de desenvolvimento. Fornecido pela Sony. Era algo bastante trabalhoso. E uma engine gráfica. Facilitava tudo isso. Pelos motivos que eu expliquei agora há pouco. Servindo como um conjunto de conceitos. E códigos. Dentro dos quais. Multimídia e gráficos 3D. Podiam ser renderizados. A versatilidade da Handleware. Fazia com que ela funcionasse bem. No novo console da Sony. Produzindo jogos de qualquer gênero. Era como uma interface simplificada. Que permitia produzir jogos para o Playstation 2. Em muito menos tempo. Que lidando diretamente com o console. E suas complexidades. Assim. Nessa época. E nesse console. Várias desenvolvedoras de games. Se tornaram clientes da Critérium. A utilizar a Handleware. Como ferramenta de desenvolvimento. De seus jogos para Playstation 2. Entre elas estão. Olha só. A Ubisoft. A Midway. A Konami. E até mesmo a Sega. A Rockstar por exemplo. Utilizou a Handleware. Para produzir os gráficos. De seus lendários games. Da série GTA. No segundo Playstation. A coisa chegou ao ponto. Em que jogos que iam de Pro Evolution Soccer. A Bully. Eram produzidos na Handleware. Fazendo com que a Endine. Se tornasse a mais utilizada. No Playstation 2. Chegando a ser apelidada. De DirectX da Sony. Fazendo alusão. Ao famoso conjunto. De ferramentas multimídia. Da Microsoft. Porém. Fiona Sperry. E sua pequena equipe. Na Critérium Games. Continuavam trabalhando. Na produção de jogos. E não na venda da Endine em si. Coisa que ficava com a Critérium Software. E havia uma coisa em comum. Entre os games produzidos pelo estúdio. Quase sempre. Eram de corrida. Ou envolviam o controle de veículos. Eram games como Red Line Racer. Game de motos. Publicado pela Ubisoft. Para o Dreamcast. E Trick Style. Jogo de corrida em hoverboards. Para o mesmo console. Com o sucesso dessa Endine. No Playstation 2. Fiona. E a Critérium Games. Pensaram também. Em produzir um grande jogo. Para o console. Usando essa Endine. Que era propriedade da empresa. E com a experiência que tinham. Esse também seria um jogo de corrida. Começava então. O desenvolvimento quase secreto de Burnout. Entre a decisão de produzir um jogo de corrida. Para o Playstation 2. E esse jogo sair pronto. Havia um grande processo cheio de dificuldades. E a primeira delas. Surgiu ainda antes do desenvolvimento começar. Muitas pessoas. Que conheciam as intenções do projeto. Aconselharam Fiona Sperry. A não fazer um game de corrida. A justificativa. Era de que no momento. O mercado para esse tipo de game. Estava dominado. Por jogos como Gran Turismo. E Ridge Racer. Que cobriam os estilos mais realistas. E arcades. Dos jogos de corrida existentes. Assim qualquer jogo de corrida. Que saísse. Corria o risco de ser visto. Como apenas mais um. Entre tantos. Porém. Esse era o jogo. Que Fiona Sperry. Queria fazer. Junto com a sua equipe. E se inspirando. Justamente nessas duas tendências. Seria um arcade. Com toda a dificuldade. E adrenalina frenética. Típicas desses jogos de corrida. Mas também teria em sua física. E jogabilidade. Algumas pitadas. Do que vinha sendo aplicado. Em jogos de corrida. Mais realistas. Com essa premissa. Eles começaram a produção. Sem elarde. O projeto era mantido. Quase que em segredo. Mesmo a futura distribuidora do game. A Aclen. Ainda não havia anunciado. O seu lançamento. Ou sequer o desenvolvimento em si. Nessa época. O projeto se chamava. Driving Hero. E a pergunta inicial. Que Sperry tinha. Para guiar o estilo do game. Era. Como você dirige um carro. Quando aluga um. Eu não sei exatamente. Qual era a resposta. Mas eu não alugaria um carro. Para ela. Afinal. O jogo que ela estava prestes. A produzir. Teria a adrenalina dos arcades. Mas Sperry. Não estava sozinha. Nessa aventura. Nessa época. O estúdio tinha crescido um pouco. E já empregava. Mais funcionários. Dentre eles. Um desenvolvedor. Chamado Alex Ward. Que assim como Fiona Sperry. Não tinha uma formação. Na área de tecnologia. E havia chegado na soft house. Por gosto. E interesse por games. O cara era formado em psicologia. E tinha começado sua carreira. No mundo dos games. Como jogador teste da Aclan. Isso quer dizer. Que ele testava os jogos em desenvolvimento. E davam feedback sobre eles. Gradualmente. Ele foi sendo promovido. Até ser encarregado. De supervisionar o desenvolvimento. De alguns games. E isso até ele decidir. Se tornar um desenvolvedor também. Por isso. Deixou a Clane. E se juntou a Critérium Games. O entrosamento dele. Com Sperry. Foi muito bom. E ele já tinha sido creditado. Nos agradecimentos. De jogos anteriores. Do time. Assim. Ele foi designado. Como diretor de produção. Desse novo jogo de corrida. Que ainda se chamava. Driving Hero. Mas era apelidado. De jogo secreto de corrida. Devido a ausência. De divulgação do game. Mas como o game. Realizaria essa fórmula. De ser um jogo. Com jogabilidade arcade. Com um pouco. Dos jogos realistas. A equipe. Começou a responder. A essa pergunta. Ao lidar com um elemento. Básico do projeto. Os cenários. Para dar um toque. Realista. Sem parecer um simulador. Eles criaram. Os circuitos de corrida. Baseado em localidades reais. Mas sem a pretensão. De recriá-los detalhadamente. No jogo. Ou sequer. Nomeá-los com os nomes reais. Assim o jogo. Contaria com um circuito. Chamado Interstate. Baseado na Interstate 88. Uma rodovia localizada. No estado de Nova York. Além da Hillside Pass. Situada no condado de Napa. Na Califórnia. E Gridlock USA. Baseada na cidade de Nova York. Porém. Como a Criterion Games. Era um estúdio europeu. Eles queriam incluir no jogo. circuitos em cidades importantes do seu próprio continente. Desse modo desenvolveram Harbor Town. Um circuito numa cidade portuária. Inspirada em Costa del Sol na Espanha. Além de River City. Circuito urbano cortado por um rio. Inspirado em Paris. E seu rio Senna. Para garantir a adrenalina e dificuldade dos arcades. A equipe decidiu que essas pistas não estariam vazias. Elas incluiriam tráfico intenso de veículos. A ideia era que os jogadores participassem de corridas. No meio da dinâmica comum de veículos numa cidade. Incluindo as duas mãos nas grandes vias. E consequentemente. Carros que viriam na direção do jogador. Quando ele estivesse na contramão. Eventuais batidas contra esses veículos. É claro. Atrasariam o jogador. Mas seriam renderizadas de vários ângulos. Num modo cinematográfico. Se tornando um espetáculo à parte. Ao mesmo tempo que frustravam o jogador. Assim. A ideia básica. Sobre a qual se construiria todo jogo. Naquele cenário caótico. Era dirigir o mais rápido possível que puder. Sem bater. A intenção da equipe. Era criar um gameplay. Que exigisse reações rápidas do jogador. Prendendo completamente a sua atenção na tela. Característica dos melhores arcades. Sendo que o jogador. Receberia um estímulo. Premiando suas reações corretas. Diante dos desafios súbitos que apareciam na tela. Esse estímulo. Viria na forma de uma barra. Que iria se enchendo. À medida que o jogador realizasse com sucesso. Ações ousadas. Como se safar de batidas iminentes. Ou dirigir na contramão. Ou se manter em altas velocidades. E ainda completar uma volta sem bater. Ou ainda fazer derrapagens precisas nas curvas. Os famosos drifts. Com essa barra cheia. O jogador poderia usar um boost. Para correr ainda mais rápido. Tornando essa espécie de premiação pela adrenalina. Num elemento essencial para jogar bem. A execução desse boost. Se chamaria burnout. Que no automobilismo. É o nome dado. A manobra de manter o veículo parado. Por alguns momentos. Enquanto se mantém as rodas de tração girando. Até gerar fumaça no atrito com a pista. Porém durante a execução do burnout. O jogador não deixaria de ganhar incrementos na barra de boost. Quando realizasse as ações necessárias para isso. Desse modo. Se o player conseguisse encher a barra novamente durante o burnout. Ele emendaria a outra em seguida. Era o que os desenvolvedores. Chamavam de burnout chain. Uma corrente de burnout seguidos. Algo que os melhores jogadores. Conseguiam realizar garantindo os melhores resultados no game. Para que o jogador realizasse essas peripécias. A equipe incluiu uma pequena coleção de carros. Baseado em veículos reais. Cobrindo os mais famosos tipos de carros existentes. Mas para que essa adrenalina toda fluísse bem. Eram necessários mais do que carros legais. O jogo precisaria fluir bem também graficamente. E isso era uma questão de honra para a equipe. Afinal eles estavam produzindo o jogo na renderware. A engine que era o orgulho. E principal produto da empresa que eles pertenciam. Os programadores e designers trabalharam duro sobre a direção efetiva de Alex Ward. E a supervisão atenta de Fiona Sperry. Para que o game fluísse liso. Com bom frame rate. Garantindo toda aquela adrenalina em tempo real. Porém num jogo com esse tipo de gameplay. Que evoca adrenalina no jogador. Precisa mais do que apenas gráficos. O som é essencial. Para compor a trilha sonora do game. Foram escalados os compositores. Steven Ney e Steven Root. E eles tiveram uma ideia bem interessante. Cada pista teria duas músicas. Que se chamariam de casual e trágica. A corrida iniciaria com a música casual. Porém depois que ela acabasse. Ou o jogador batesse algumas vezes antes disso. Entraria a música trágica. Com uma batida mais frenética. E a sensação de suspense. Tentando acompanhar a elevação da adrenalina do game. Com tudo isso pronto. Era hora da equipe pôr seu trabalho à prova. E isso aconteceu na E3 de 2001. Porém como o projeto até então corria sem anúncios. E quase que em segredo. O que foi apresentado a portas fechadas na E3 daquele ano. Não foi anunciado de maneira muito ampla. E não levou o nome inicial do projeto. Que era Driving Hero. Você lembra né? Mas sim. Shine Red Car. Literalmente. Carro Vermelho Brilhante. Um nome um tanto óbvio. Se referindo a um dos veículos do game. Após essa aparição um tanto reservada digamos assim. O projeto ainda continuou longe das mídias. Mas já se sabia que a Criterion Games. Estava produzindo um game de corrida. Enquanto a equipe seguia corrigindo erros. E melhorando elementos do jogo. Isso se seguiu até o dia 8 de agosto de 2001. Quando a Acclaim. Que iria fazer a distribuição do game. Finalmente fez o seu anúncio oficial. Alguns meses mais tarde. Em 1º de novembro de 2001. O jogo seria finalmente lançado para o Playstation 2. Com um terceiro e definitivo nome. Burnout. A manobra que nomeava um dos principais elementos da sua jogabilidade. Mas o carro vermelho brilhante. Ainda figuraria na capa do jogo. Não como nome. Mas sim como o veículo que apareceria na imagem. Restava a toda a equipe da Criterion Games. Esperar ansiosamente pela. Recepção e legado de Burnout. Burnout teve uma ótima recepção. E conseguiu se sobressair entre tantos jogos de corrida existentes. A ponto de receber portes para outros consoles da geração. Como Gamecube e Xbox. Além disso. Seu sucessor fez com que a Criterion Software. Começasse uma verdadeira mudança de foco. Pois perceberam que produzir e vender games. Poderia ser uma atividade primária mais lucrativa. Ao invés de manter o foco no desenvolvimento da Handware. E outras ferramentas para a produção de games e multimídia. Assim o estúdio se dedicou com mais recursos a produção. Não só de outros games. Mas de outros Burnouts. Pois o game se tornaria o primeiro de uma grande franquia. Mas isso também é história para outro vídeo né. Com o sucesso na produção de jogos. E a propriedade de uma ferramenta que na época. Era tão importante para a produção de games. De diversas desenvolvedoras. Não demorou para que a Criterion. Fosse cobiçada por todos. Assim em 2004. A EA fechou um acordo com a Canon da Europa. E adquiriu não só a Criterion Games. Mas toda a Criterion Software. Por 68 milhões de dólares. As desenvolvedoras rivais. Ficaram apreensivas. Ao notar que a Handware. Engine que usava para produzir seus jogos. Pertencia agora a uma grande rival de mercado. O que contribuiu para o rápido declínio. No uso da Engine nas gerações seguintes. Porém. Mesmo não utilizando mais a Handware. A Criterion Games. Teve influência dentro da EA. Sobretudo. Numa das suas franquias mais importantes. Need for Speed. E a EA. Costumava alternar a produção dos jogos dessa série. Entre vários estúdios. Com a experiência da Criterion Games. Em produzir jogos de corrida. E o sucesso de Burnout. Não era surpresa que em algum momento. Eles fossem a bola da vez. A Criterion Games. Acabou produzindo The Need for Speed. Hot Pursuit. Além de Moço Wanted de 2012. Que também é história para outro vídeo né. Pois hoje o que ficamos conhecendo juntos. Foi o desenvolvimento quase secreto. De Burnout. Mas eu quero saber de você. Qual a sua história com Burnout. Eu estou muito curioso. Me fala aí nos comentários. E se você quiser ganhar um coração meu. Diz aí nos comentários. Dinosaur e Marcos. Em homenagem as pessoas. Ou a pessoa. Sei lá. Que insistiu tanto para que eu fizesse esse vídeo. Ah. E não se esquece. Me segue no Twitter e no Instagram. Arroba Vitor e Sui. No Twitter a gente pode conversar sobre tudo. Já no Instagram. Eu posto foto de itens que eu ainda não mostrei aqui. Além de você saber um pouco mais da minha vida aqui no Japão. Então me segue lá. Arroba Vitor e Sui. No Instagram e no Twitter. Eu sou o Sui. Obrigado a você que viu o vídeo até aqui. E até mais.